Estou na área hoje com uma super dica, hoje estou com o Polo 2018 Com essa mensagem aqui no painel Sistema, reservatório, combustível, oficina Essa mensagem é nada mais a menos ou a mais De que o sensor de combustível não está marcando Vou estar fazendo a retirada do mesmo E mostrar a vocês o passo a passo, tem que tirar uma estrada do banco ali Tirar o reservatório e vamos ver se realmente é o sensor de nível Beleza? Não entrei nem com o scanner, mas depois vou entrar com o scanner e apagar o sistema É isso aí, deixa um likezinho para fortalecer o canal Doutor Márcio Macetes, uma super dica hoje, Polo 2018 Beleza? Deixa um likezinho para fortalecer Automaticamente já achando a luz da injeção E esse triângulo aqui Automaticamente quando trocar vai apagar Mas a gente passa o scanner para fazer a limpeza na memória do sistema Beleza? E é isso aí Já com o vídeo Hoje eu bati a meta aí de 10.900 inscritos Desde já obrigado a todos pela credibilidade do nosso canal Beleza? Segundo passo Primeiro passo eu pulei Aqui eu estava com o carro na rua Vou pegar na casa do cliente É você entrar com o scanner Para ver os cortes de DTC Que é o que está no sistema Beleza? Aqui eu leio DTC Vamos ver aqui o que é que vai ter Aqui ó De cara eu já peguei Sensor 1 do indicador de nível de combustível Resistência muito grande Ativo estático Ou seja Está em curto Outro problema que tem aqui Congelado Chave sem sinal Isso foi antes que eu troquei a bateria dele também Estava ruim a bateria do automotivo Chave sem sinal Pronto Vou estar Resetando esse sistema aqui E ó Limpar E ó Limpar Pronto Ele pergunta se sim Sim Pronto Agora vamos ver se tem mais algum Não sei se eu Não limpei não Pera aí Estou com a posição ruim Uma mão só Limpar Limpou Limpou todos Quem ficou aqui Olha aí Esse aqui Que a gente vai trabalhar em cima Aquele outro É que a bateria estava fraca Você dava partida Estava apagando o painel do carro E o carro estava dando trabalho para pegar Mas o que A gente vai trabalhar Esse código DTC aqui Sensor de nível Beleza? Isso aí Curta aí o vídeo Compartilha Deixa o like Vamos começar com as atividades agora Vamos estar Retirando O banco traseiro Não sei se dá para pegar aqui Tem essas travas aqui No banco São quatro Dentro dela Vou estar retirando uma Para vocês verem Tem uma travinha Que você tira com a charra de fenda E o banco aqui Só é puxar E subir ele aqui Pega aqui no meio dele Só porque ele destrava Beleza? Muito simples E o O sistema fica ali Vou estar retirando aí Mostrando passo a passo Espero que eu possa ajudar alguém aí Beleza? Volta com o vídeo aí Já tiraram as quatro tampas Você pode avisar Vai ter uma trava aqui Já fica conectada aqui Só empurrar aquela trava Aí você Com a charra de fenda Movimenta essa parte Está aqui lá dentro Para poder puxar Sacar Beleza? E o segundo passo é esse Você pega aqui no banco Viu aqui Deixa eu estar colocando aqui Tirar as tampinhas A função é essa Colocando aqui Tira ela aqui A quarta Aí você passa Tirou aqui Levanta essa parte aqui Tem umas travas aqui Uma aqui E outra lá E o banco Aí passa os cintos E retira essa parte aqui Deixa eu dar um pausa aqui Eu volto já com o vídeo Galera Tem essa travinha aqui Você pega o banco Aqui Empurra ele para frente E sobe aqui Travinha aqui Que pega aqui Você empurra o banco Para lá Deixa eu botar aqui Para vocês verem Empurra para trás Força aqui E sobe aqui Que sai Beleza? Fica conectado aqui Tirou aqui Levanta Quando ele for botar Primeiro bota a parte de cima Aqui E depois A parte de cima aqui E depois a de baixo E o conector aqui Já estava destravado Alguém deve ter mexido aqui Deixado destravado Aqui tem essa travinha aqui Vermelha Que você baixa Ela trava e sobe Para destravar Trava aberta Mas não estava solta Vou estar tirando aqui Alguém deve ter dado uma olhada Vou estar desmontando aqui Mostrando a vocês Beleza? Lembrando A trava É travada aqui Eu puxei E saiu Porque alguém deve ter Mexido aqui nessa parte E é isso aí Segue o vídeo Deixa o like aí E compartilha aí Para fortalecer o canal Beleza? Não tem mistelão Você com o alicate apropriado Pegando a travinha aqui Travou Puxou Saiu No outro Pegou Apertou Saiu Beleza? Aqui Com a Chavinha Você vai batendo aqui Batendo devagarzinho Tira essa rosca aqui Puxa tudo Completa aqui E o sensor fica conectado Aí dentro Mas não está tirando fora Lerando para a bancada Segue o vídeo E deixa o like Tirei aqui Tem uma borracha Que velha o tanque Tira uma limpadinha ali Depois para estar montando O sistema já está ali Na bancada Está montando a vocês O sistema de borracha Usado Vai ser esse aqui O novo está aqui Da marca TSA Estou ganhando dinheiro Para fazer propaganda Eu quero que tenha Na loja disponível hoje A outra está aqui Do local Aí Vou estar Vou estar Tirando ela aqui Tem uma extravinha aqui Você puxa e saca ela Para poder observar Que eu estou com a mão só Tiro aqui Deixa eu ver se eu consigo Tirar com a mão só Nada Você aqui puxa e sai Eu estou com a mão só Vou dar um pausa aqui E vou estar atento para vocês verem Beleza? Galera Quando eu destravei aqui Eu falei Você força um pouquinho para cima Retirei aqui Aqui tem essa travinha cinza Que você puxa ela para baixo Com a unha E aperta aqui Que ela sai Olha Está tirado o sensor Vou estar tirando daqui De dentro aqui Passa por essa parte aqui Sensor na mão Beleza? Esse era o original E Deu problema Ele deu problema aí Na resistência Vamos estar Substituindo para o outro aí O outro está aqui Como eu falei Vou estar colocando No lugarzinho O conector mesmo Aqui Deixa o like Para fortalecer Beleza? Galera aí Coloquei já o conector Esse pininho verde Puxei para cima Travei Está travado Não sai mais E aqui é só Passar os fios aqui E Descer aqui a trava Travou já E pronto Está instalando agora O sensor E está entrando Com o scanner lá E ver como é que fica Beleza? Desde já Mais uma vez Agradeço Meus 10 mil E 900 inscritos Aquele likezinho Para fortalecer o canal Doutor Motosparcente Mais super dica 2024 Vamos vir bombando Vamos estar usando Bastante o osciloscópio Quem tiver dúvidas Sobre alguma parte Do osciloscópio Que eu puder ajudar Como eu falei Em outros vídeos meus Eu não sei de tudo Todo dia Eu estou aprendendo Esse ramo da gente Aqui de eletrônica De jeito Mecânica E eletrônica E vamos trocando ideias Repassando o que sabe Ajudando um ao outro Beleza? E é isso aí Vou estar instalando Lá no local Vou estar ligando O carro aqui Pela primeira vez Vamos ver aí Se aparece o código Automaticamente Já Já apagou tudo A da injeção Que não funcionei o carro Só falta agora essa O triângulo sumiu A informação sumiu Aí vou Estou reiniciando O scanner aqui Para estar apagando Esse código aqui Essa luz da anomalia Mas de cara Já sumiu O Já suporta aqui De cara Aqui já sumiu O código Né? Aí ó O triângulo Ficava ali Amarelo Sumiu E o código Não apareceu mais Né? Verificação do sistema Erro do sistema De reservatório Sumiu Ficava aqui É isso aí Vamos estar Agora Entrando com o scanner Aqui Galerinha Vou te olhar Aqui o DTC De novo Do painel Aqui ó Continua o mesmo problema A luz lá Tá acesa Deixa eu colocar aqui Mais próximo Vou voltar aqui Vou apagar agora Ver se consegue apagar Limpar aqui ó Apertar limpar aqui ó Demora Vai plantar Se sim Confirmar mais uma vez ó Código Tal 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 Vamos lá Vou apagar aqui Limpar aqui Agora Tem uma falha Vou ligar Em ignição Novamente E Dar na partida No carro Ver se volta Aqui foi limpado Né? Aqui não apagou Vamos voltar aqui O sistema todo E Voltar aqui O painel Já foi limpado Vamos Eletrônico O motor Deve ter alguma coisa Do que passar daqui A causa da bateria Vamos aqui Entrar novamente Vamos ler aqui O sistema todo Do carro É os problemas Aparelho Comando Painel Interruptor Explosivo Pronto Esse é o problema Que tem Comando Painel Isso aqui Foi queda de tensão Na bateria Vamos tá limpando Tudo aqui Novamente Vendo Zerê aqui Zerou lá Por quê? Porque esses Cóticos aqui Já estavam antigos Ler mais uma vez Né? Um corte de falha Vamos agora em painéis Voltar aqui Vamos entrar no painel No ver se tem algum corte Lá no problema Da sensor de nível Painel de instrumentos Vamos lá Painel de instrumentos Tá lendo aí Aumentar o sistema Aqui novamente Vamos ver aqui Ver se tem algum problema De Aí ó Zerou Beleza E lá zerado Vou desligar novamente O carro Aqui ó Já desceu Né? Vocês viram que no começo Do vídeo Não subiu aqui A luz amarela E a da injeção Aí ó Vou tá funcionando O carro agora Pronto Show Deixe de já Agradeço meus inscritos Lembrando Polo 2018 Virtus também É todo esse mesmo sistema De bomba De sensor de nível Apareceu Pode ficar aqui Erro tal De reservatório Tal tal Se ligar no sensor Mandar algum Reparador Fazer um teste No sensor Ver se é ele Beleza? E é isso aí Deixe de já Agradeço Meus Dez mil e novecentos inscritos Fui Um, dois, três, quatro 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 Um, dois, três, quatro